O MDB saiu das eleições de 2020 administrando apenas três entre as 15 maiores cidades catarinenses. E olha que estávamos lá falando daquele que é o maior partido catarinense já de muito tempo. Desde o restabelecimento das eleições diretas em 82, talvez entre 82 e 86 o PDS ainda fosse mais forte, mas a partir de 86 com a eleição do primeiro MDBista, Pedro Ivo Campos, dali em diante o MDB reinou absoluto em Santa Catarina. Apesar de 2018 ter ficado fora do segundo turno com Mauro Mariani e em 2022 sequer ter lançado o candidato, indicando o do dele de vice de Carlos Moisés, que buscava a recondução, mas também não chegou ao segundo turno, apesar disso tudo, administra praticamente 100 prefeituras, sem falar dos vice-prefeitos, 50 e tantos e mais uma turma grande de vereadores. Por quê? É um partido com capilaridade espalhado por todo o Estado e muito forte, especialmente nos pequenos municípios e em alguns médios. pede relevância nos maiores. Tanto é, como eu dizia, elegeu apenas três. Reelegeu Antídio Lunelli, em Jaraguá do Sul, com folga, ele que renunciou ano passado para concorrer à Assembleia, obtendo a terceira maior votação da bancada do MDB. Foi sucedido por Jair Franzner, que vai ser candidato à reeleição no ano que vem. E é favorito. É o município mais seguro do MDB hoje, é, dos 15 maiores, é Jaraguá do Sul. Pois muito bem. Elegeu Brusque, Arivec, mas que foi cassado há um mês e meio, dois meses atrás. Já teremos eleição em setembro. É pouco provável que o MDB venha a eleger o prefeito para esse mandato tampão. E, finalmente, Itajaí, que é uma potência, é o quarto maior município do estado, quinto em população, em eleitorado. Mas, no contexto econômico, perde para Joinville, está em segundo. E, às vezes, revezando a posição, graças ao Porto, que é o segundo maior do Brasil depois do de Santos. Ok. Só que lá, Vonney Morastoni, reeleito, em 20, enfrenta sérias dificuldades. É bem verdade que um processo de impeachment injusto, forçação de barra, mas também considerando a situação de saúde, um pouco debilitada, de Morastoni, o quadro não é nada favorável e o próprio presidente do partido, Carlos Chiodini, não vê perspectivas de continuar controlando a cidade de Itajaí na eleição do próximo ano. Ou seja, dentre os 15, apenas Jaraguá. Complicado. Talvez, por isso, que Chiodini esteja fazendo um grande esforço para Dário Berger retornar a sigla, deixando o PSB socialista, partido pelo qual disputou a reeleição ao Senado, e foi derrotado, aliás, ficou em terceiro lugar, trazê-lo para ser candidato em Florianópolis. Mas tem sérias dúvidas que Dário vai querer bancar essa candidatura, não só porque topar Silveira Neto é favoritíssimo, mas também porque, em 20, quando Jean Loureiro foi reeleito com folga e renunciou para correr ao governo do Estado no ano passado, reelegeu-se no primeiro turno, ali Dário Berger resolveu apoiar a Angela Minha. As famílias Amin e Berger buscaram uma conciliação e Dário a respaldou, ela fez 5, 6, 7% dos votos. A grande verdade é que o momento de Dário Berger, como de Angela Minha, já passou. Topar Silveira Neto é novidade. Quem pode surgir aí também é o deputado Marquito, do PSOL, certamente será apoiado pelo PT. Se tivermos segundo turno, Marquito tem mais chance de carimbar o passaporte do que o próprio Dário, que já em Itajaí, aliás, em São José, no município vizinho, teria alguma perspectiva se concorrer. Mas o MDB está com o olho grande, até porque a situação é delicada, deseja lançar Dário em Florianópolis para afiliar a ex-prefeita Adeliana Dalponte para concorrer em São José. De modo que vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. Mas a grande realidade é que o MDB, nessa eleição do próximo ano, poderá enfrentar a maior dificuldade dos últimos 40 anos. Nas eleições estaduais, já acumulou dois revéses, 18 e 22. Nas municipais, vem perdendo musculatura. Mas talvez nessa seja a eleição em que o MDB poderá perceber perda de força, inclusive nos pequenos municípios. Porque a tendência é que na polarização, tanto PT, mas especialmente PL, venham a crescer em cima do eleitorado emiderista. É isto. Inscreva-se no YouTube, compartilhe nossos conteúdos, dê uma olhada no blog e nas redes sociais. Até a próxima. E aí E aí